Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, dá o amor de amor na vida, igual ao amor de mãe. Resposta, Jesus! Oi! Feliz que posso agradecer, que tem ainda nenhum filho nascer. Feliz que posso agradecer, que posso contar, com seu braço para se conchegar. Mais uma! Nasce-se a Deus, que tem a vida, a Deus teus, minha mãe querida. O teu consolo, compreensão, com as palavras cheias de razão. Qualquer coisa cheia! Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, dá o amor de amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, o melhor que a gente tem, dá o amor de amor na vida, igual ao amor de mãe. Mãe querida, mãe querida, mãe querida, mãe querida, irmã querida, irmã querida, amei em elkárdio. Eu vou, eu vou, eu vou, sim. Eu vou, sim, mais lá, mais lá. Eu vou, eu vou, eu vou, é o que estudei mais o que vai, eu vou, eu vou, eu vou, sempre quero deixar de vencer Eu vou, eu vou, eu vou, vai que até ninguém progresse Você! Porquim com os carim від, eu vou, eu vou para a faca Maria, queres Ser Maria, os seus gilars divinos Eu vou acender uma vela Mais alto E para que vá que lhe agradeço E essa história É um cenário que podia E para os todos aqui neste versículo Cantar então vem Rezar o Deus Eu vou Eu vou Eu vou Por vá-me abraçar Eu vou Eu vou Eu vou É que se vai o que vá Eu vou Eu vou Eu vou Sempre que eu te chego e penso Eu vou Eu vou Agora eu vou acender mais alto nos pontos Eu vou 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 E daré as minhas promessas em voo